Marco Paulo está a lutar contra um cancro no fígado e foi ao médico na passada terça-feira, 9 de julho, onde ficou a saber que a quimioterapia está a fazer efeito. Em declarações à revista Mariana, o cantor explicou só mudaria o tratamento se o resultado não fosse o esperado. Como vou continuar a fazer a quimioterapia, isso significa que são boas notícias. Fui à consulta e a quimioterapia está a fazer efeito. Não estou curado. Gostava que me dissessem que estava curado, mas continuo com o problema. Mas vou ficar curado. É um sinal de luz ao fundo do túnel. Quero que as pessoas pensem como eu, que também vão ganhar a batalha. Eu vou ganhar esta batalha, acrescentou. Marco Paulo foi submetido a um eletrocardiograma devido ao cansaço que sentia. A médica até disse que o meu coração está maravilhoso. Este meu cansaço estará relacionado com os tratamentos que são um pouco agressivos.